Tem uma corda aqui que tem que tirar. Assim. Vamos ver que do outro lado tem uma porta também. Sinistro. Chegamos! Vamos ver o que eles dizem. Se não vamos ameaçar, vamos ver. Logo aqui é a trilha para o Pedra Branca. A gente estava começando a tossir. Tem bastante. A gente não tem que passar comigo. Olha isso. Bom dia. Bom dia. Vem aqui em Acordou tarde. Mas... Já nasceu lá na fazendinha. Perdemos o nascer. Perdemos o nascer. Perdemos o nascer. Ele estava um pouquinho mais para cima já. Quem sabe amanhã. Perdemos já um poro e o nascer. Não, poro é porque não dava para ver daqui. Não, e porque também já estamos acampados em um lugar que não era nem para estar acampado. É. Aí hoje nós vamos andar bastante. E já acordamos tarde. Já acordamos tarde. Foi bom de dormir aqui. Não deu vento, não deu barulhinho. É verdade. Dormi bem. Vamos tomar café agora e partirem. Vamos tomar café aí e foi. Desarmamos o acampamento. E vamos indo para outro lugar. Porque eu não sei onde nós estamos. E agora nós dormimos ali. E foi bom até demais porque perdemos o nascer do sol, né? E agora temos alguns quilômetros pela frente. E vamos ver onde vamos parar. Não vou prometer nada. Finalmente decidimos descer a estrada que nós tínhamos achado ontem. Ali é o galpão, lá embaixo. Agora que eu vi. Ali embaixo é um galpão. E lá é o cânion. Lá na ponta. Lá na ponta é o cânion. Na outra ponta. Aí eu acho que nós vamos ter que contornar isso agora, né? Nós não íamos para a ponta exatamente. Não. Aí tem que ir assim um pouco e daí para lá numa estrada. É, daí nós vamos para lá numa estrada que passa no meio do mato. Mas pelo menos achamos. E a partir daqui eu acho que tem alguma estradinha, alguma coisa. Vai ter umas estradinhas assim que nem a gente pegou agora. É, tipo assim ó. Não dá para ver exatamente. Dá para ver que o que nós tínhamos pegou antes sim. É cheio de pedregulho. Mas o resto é mais assim graminha em que tu vê que não tem árvore assim no meio. Dá para identificar uma trilhazinha. E vamos ver. Tem que atravessar esses dois morros e ver o que tem do outro lado. Agora chegando no galpão aqui ó. Ele é bem antigo. Muito antigo na verdade. Mas tem... Ele está muito mais inteiro do que eu imaginava. Tem até telhado. E tinha um espaço aqui para cavalo eu acho. E segundo que nos falaram lá embaixo no camping dava para acampar aqui. O que a maioria das pessoas faz é acampar aqui para se proteger do vento e tudo. Normalmente tem vento e está com a porteira aberta. Vamos ver o que tem. É muito bom para botar a barraca aqui e não é. Eu pensei que fosse essa justamente aqui muito bom. Mas eu acho que é dentro que eles... E conseguem deixar lixo né. Tem lixo. É incrível. A corda. Aqui não. Tem uma corda aqui que tem que tirar. Sim. Ó. Ah é aqui. Eles fazem fogueira aqui e conseguem sim deixar lixo. Ainda que deixam acampar aqui dentro ainda. Tem algumas coisas aqui. Eu acho que isso aqui é frequentado ainda com certeza. Tem silha de cavalo. Tem uns elásticos. Eu pensei que era abandonado mas então não é. É que ele está muito inteiro mesmo. Achei que não estava. Talvez os cavalos que dormem aqui de noite. Uma cadeira. Eu acho que eles vêm lá de cima. Na cadeirinha a porta aqui está quebrada. Não sei mas as coisas ali não estão tão jogadas assim. Estava vendo aqui o que tem no galpão. Eu achei. Tem que cuidar onde pisa. Tem foco. Gostei até uma cama. Dá um pouco de medo caminhar nessas madeiras. Está meio podre. Está antigo mas utilizáveis as coisas. Algumas. Mas está bem jogado. Eita. Vamos ver aqui do outro lado tem uma porta também. Opa. Aqui tem até fogão a lenha. Só que. Ah. Acho que o cano está para fora. Não. Não sei se daria para usar porque ia encher de fumaça aqui. Para se esquentar de noite numa noite com muito vento. Isso aqui é uma opção. Uma ótima opção. Aqui ó. Várias garrafas de. De cachaça. E sal e açúcar. Sal grosso. Eu acho que isso aqui é frequentado ainda. Há bastante tempo aqui em fogo. Garfo. Faca. Ali sal. Até aqui em cima tem algumas coisas. Não sei como se acessa. E aqui outro quarto. Que tem uma roupa inclusive. Uma não. Várias. Jaquitas. Jaquitas. Sinistro. Aqui um cara. Não. Não é. Mas tem casacos aqui. Travesseiro. Coberto ali embaixo. Esse aqui é para não morrer aqui nos canyons. Se caso precisasse um dia. É uma opção. Deve dar medo de noite com muito vento aqui. Mas é uma opção. Acho que tem até café ali. Vai quebrar. Ainda que tem porteira né. No outro trekking. Nós fizemos. Tinha que passar. Tinha que passar pelas cercas. Tinha que tirar a mochila toda vez. Passar as mochilas. Uma por uma. Nós passar embaixo ou em cima. E depois botar a mochila e seguir. CHEGAMO! 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 agora sim é um Tajúva, passando bem na ponta, uma das pontas nossa não sabia que era tão pontudo aqui, dá pra ver tudo lá, é que tem que voltar tudo isso aqui é, quase valeu a pena, valeu, conseguimos mais uma estamos cansados, vamos parar, talvez comer uma coisa e passar protetor né, porque o sol tá bem forte e aqui tem queimadas, eu não sei se é intencional ou não pois é mas é, e tem fumaça bastante, mas eu acho que é queimada intencional no caso, naqueles campos olha lá e daqui dá pra ver onde nós deixamos as motos e a barraca de todos os equipamentos não sei se vai dar pra ver daqui, deixa eu tentar, eu não tô conseguindo ver muito na câmera, mas parece aqui que tem toda essa estrada aqui, que segue assim assim até lá, Pousado do Padre aqui e ali no meio, do outro lado dessa coxilha, não sei como eles chamam mas desse cânion aqui, dessa borda aqui, do outro lado, no meio nós passamos não é tão longe daqui, nós tinha acampado do outro lado e é isso aí, vamos seguir agora pro lado oposto, pra lá então, vamos ver agora pelo outro lado, tchau tá a O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que você acha? Vixi! Meu Deus! E aí, tem que ir. Fora! Ah, esse naquele. Ah, isso não tinha nem visto Ai, filha da puta Ah, tu já tirou aqui Tá louco Por que é tão difícil? Vai, fô É tão bom É tão bom É tão bom É, estamos perdidos Estamos andando agora E deu pra ver uma fumaça formando essa nuvem aqui Dá pra ver até na filmagem, acho E é lá no fundo, ó Provavelmente nessa filmagem ainda não dá Mas ali estão queimando e tem pessoas lá E pelos latidos ali no meio do mato assim Parece muito que estão caçando Aqui é a região de javalia Não sei se tem exatamente por aqui E tem gente lá mesmo Com cavalo Vamos ver o que eles dizem Se não vão nos ameaçar, estamos no lucro Logo aqui é a trilha para o Pedra Branca, não? Pedra Branca? É, tá longe a trilha Tá longe ainda Mas é uma trilha para atravessar aqui É longe, mas é por aqui assim a trilha É mais lá Mais pra lá Tá Acabamos de passar por eles e botaram fogo aqui, ó Esse fogo não tinha e o fogo se alastra muito fácil É por isso essa fumaça que nós tínhamos visto E acho que nós vamos ter que passar, tipo, no fogo que eles fizeram praticamente Vamos ver Tem uns cães deles ali Eu não sei exatamente porquê, mas tá cheio, ó Nós vamos ter que passar perto do fogo Bem perto mesmo Tomara que ninguém passe mal com a fumaça Certo seria usar algum filtro na cara E tem que cuidar para a fumaça não caminhar O fogo que fizeram aqui do lado é muito alto Fizeram por querer para se alastrar nos campos Eu sei que isso é uma prática comum Eu não sei se é legal Nós vamos tentar passar aqui ao redor Contornar o mato porque tem uma trilha que atravessa o mato para lá Tem até o gado ali que não conseguiu passar, tá lá no meio Vamos ver o que dá para fazer Tá queimando, por exemplo Galó já dá para sentir daqui Tá? No Tajuvas não ia enxergar nada É No Tajuvas a partir de agora já não ia dar para ver nada Tudo isso aqui de fumaça Nós estamos caminhando do lado meio que contrário à fumaça Se fosse virado para cá seria até perigoso Tem o gado tentando passar ali Acho que a trilha aqui é perto Nós vamos ter que atravessar esse vale aqui Bem no meio de um banhado Porque para todo lado está pegando fogo Aqui, olha Não parece ser verdade mesmo Nunca tinha visto isso Mas realmente não tem outro jeito aqui Se tivesse muita água nesse banhado Eu acho que não tem Parece que está mais seco Se tivesse muita água seria um problemão Parece um cenário de guerra Conseguimos passar tudo E aqui, olha Já é o queimado Nós passamos aqui agora E não está quente Não queimaram hoje Mas da fumaça Por causa da fumaça está muito difícil aqui Nós temos que pegar logo a trilha E achar o caminho para o outro lado disso Se não tiver queimadas lá Vamos ver Contornamos o mato Aquele mato ali Só que agora Parece que vamos ter que seguir na estrada Onde tem mais queimadas Olha isso Não demos sorte com isso Vamos ver se dá para acampar ainda Naquele cânion Entramos no mato de novo E encontramos meio que um rio Na estrada Não era nem um pouco esperado Mas vamos ver até onde dá para ir Olha que bom Por isso tem que vir do bota Vamos contornar ele E seguir aqui para o cânion Pedra Branca E é para cá que estamos indo Queimadas Queimadas e queimadas Estragou toda a paisagem Eu acho que estava um tempo limpo É, exatamente Pegamos um tempo perfeito aqui Na verdade De sol Sem nuvens Neblina, nada? Não tem neblina, nada E não está nem muito frio Não dá para enxergar Não dá para enxergar nada Nem sei para onde nós estamos indo Vamos ver se tem algum lugar para acampar Que não tem que voltar tudo Agora Agora botamos isso aqui Porque A fumaça estava começando a coçar A fumaça estava começando a tossir E tem bastante A gente tem que passar aqui no meio A estrada leva para lá Os caras que botaram fogo Passaram ali também E aí eles não senteem nada Acho que botam fogo em casa também Não sei lá Nossa, está forte aqui sim Então dá para ver a fumaça Esse aqui é um descafego dele Não sei, sim Não sei, ele não sente nada Até tinha visto o motivo Achado que o motivo era De queimar os campos Para nascer mais fértil Para o gado comer Mas não a mata Não sei porque eles botaram fogo Aqui para cima da mata Isso não Para virar campo Para virar campo Provavelmente sim Vai morrer tudo aí Os bichos que tem aí no meio Tem que dar um jeito E o Maria morre Isso até para nós é difícil passar aqui Imagina para eles Olha E aí Aparece E aí E aí Ai E aí 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 até que esse não era difícil agora perto aqui na beira do cânion, na verdade o cânion é aqui assim aqui perto daqueles boi e aqui tem um riacho não sei, não é um rio ainda tem uma cascatinha ali deve ter uma cascata maior lá, mas vamos ter que passar aqui agora e tem um galpão, outro galpão lá pra conhecer e vamos ver se a gente acampa lá ou na beira do cânion, mas a princípio nós não vamos pegar o por porque ele é ali e tem um morro enorme do outro lado e nem o nascer porque nós vamos acampar do lado do morro enorme também, onde o sol nasce nem nós vamos poder ver a fenda e lá embaixo tem um lugar de acampamento, que é interessante vamos lá ver chegamos e essa é a borda do cânion, ali tem uma cascatinha muita água aqui aqui parece que tem uma outra cascata aí no canto e aqui começa uma das bordas desse cânion aquela cascatinha que nós estávamos esse é o cânion a cascata enorme, enorme mesmo olha isso isso é muito alto né pô estamos indo para um lugar que eu acho que vamos acampar ficando aquelas pedras e dá pra ver a lua, aqui a lua é cheia já e as queimadas de muito longe vai ficar muito cansativo achamos um lugar para acampar acho que vai ser aqui agora vai acontecer o pôr do sol ali vamos tentar pegar do morro se der eu tenho que limpar esse local aqui que é protegido do vento e talvez dê para pegar o nascer lá vamos lá vamos lá tchau 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 Música voa E fogueirinha E a foto é dormindo lá dentro Aí vamos fazer a janta depois Tem que ser ali dentro por causa do ventinho Que tem aqui Aí vamos dormir, né Pra tentar ver o nascer Então é isso Tô fazendo uns pinhãozinhos Que eu achei aqui, mal dá pra ver Uns pinhões Uns últimos Só de alguns restos Que nós tínhamos achado do lado da estrada Tem aqui Tem mais alguns aqui Tem mais um ali É provavelmente o último desse ano E a Lini Tá fazendo janta ali dentro Ouvindo um Armandinho, né Lini Sim E a Fó dormindo Pra não dormir Pra não dormir, porque nós estamos podres E eu tô aqui também pra não ocupar espaço lá dentro Tirando umas fotos e filmando a noite Descobrimos alguns recursos da câmera também Mas hoje a lua tá cheia E é difícil tirar só das estrelas mesmo Mas já saiu umas fotos Aí vamos jantar e vamos dormir Pra acordar bem cedo Tchau 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 Tchau